Após um ano do primeiro caso positivo de Covid-19 no Brasil, muita coisa mudou. E essa pandemia que impôs novos padrões também exigiu das pessoas uma capacidade de se reinventar. Portanto, agir com estratégias e com a criatividade foi a peça-chave para muita gente driblar as dificuldades que surgiram ao longo do caminho. E uma das histórias que você vai conhecer nessa reportagem especial é a do Adalberto. Jornalista e artista, ele retornou a Santa Maria em março do ano passado, após 15 anos fora, para dar início em um projeto de folclore teatral e artístico em escolas públicas e privadas. Mas assim como muita gente, Adalberto também precisou redefinir os rumos. A gente está montando uma dupla de teatro, um grupo de teatro, num momento em que, para quem já é conhecido, já tem 10 anos de estrada, fazer teatro online, essa coisa híbrida, que não é bem teatro, já estava sendo difícil. Grupos com 1.600, 2.000, 3.000 seguidores nas redes sociais, tendo 30, 40, 60 pessoas numa plateia online. Nós, que tínhamos pouquíssimos, tipo, 500 pessoas, 300 pessoas, 200 pessoas, em algumas redes sociais, como que a gente ia se reinventar. Daí a gente botou a cara e tentou fazer alguma coisa virtual no segundo semestre. Com muito receio, a nossa primeira apresentação teve 12 pessoas na plateia online, o que para nós foi um êxito, em época de pandemia, desconhecidos. Então, eu tive a ideia de tentar, agora em janeiro, início de fevereiro, tentar propor alguns estabelecimentos, alguns lugares para fazer intervenções artísticas, algumas propostas, e já tive um retorno de tentar fechar uma parceria. E confesso que algumas questões ainda, devido à atual situação da pandemia, eu vejo sem muita perspectiva. Segundo dados do IBGE, 8,9 milhões de brasileiros ficaram desempregados e 12,8 milhões de pessoas estão desocupadas. E desses, 22,1% são jovens. Então, sabe aquele ditado, fazendo limão uma limonada? Pois é, teve gente que correu atrás do prejuízo e foi em busca de uma nova rotina, tendo como principal ferramenta de trabalho as redes sociais. E uma dessas histórias é a do Thiago. Estudante de publicidade e propaganda, ele vem se destacando na internet com os seus vídeos artísticos. Eu sou maquiador artístico e, através das minhas redes sociais, eu consigo mostrar o meu trabalho e conto histórias através das maquiagens. Então, vendo toda essa situação, eu acabei perdendo o meu emprego. Eu fiquei desempregado. E me manter produzindo os meus vídeos foi algo que me demandou dinheiro. Então, eu fui lidando com o que eu tinha aqui, com um pouco que eu ganhava, um pouco que eu conseguia comprar. Mas teve um momento que chegou e ficou muito difícil continuar com tudo. e eu decidi que eu precisava de uma ideia que me retornasse um certo dinheiro para que, assim, eu pudesse continuar com as produções. Então, eu decidi criar o meu curso colaborativo artístico para que eu possa mostrar um pouco mais o que eu sei e também ensinar em videoaulas para as pessoas o que eu sei e um pouco desse mundo aí. Eu comecei planejando o curso mais ou menos baseado em como eu gostaria de receber esse conteúdo. Então, de uma forma que eu gostaria de aprender. Então, eu me coloco muito no lugar, né, de quem vai receber aquele curso. E eu sempre me pergunto, tá, eu gostaria de receber esse curso, mas e as outras pessoas? Como elas vão reagir a isso, né? Então, tem que ser uma coisa realmente acessível, uma linguagem também bem disponível, né? No caso, a mais acessível possível para que todo mundo possa realmente participar e se sentir incluso. Querendo ou não, a gente teve muita coisa triste, pesada, né, nesse ano todo, que fez com que a gente realmente visse que a gente estava muito encarecido de coisas boas e eu acho que foi isso que fez com que todo mundo ou a maioria dos empreendedores realmente se colocassem no lugar do pessoal que está ali e fizesse algo novo que chamasse a atenção e que realmente abraçasse tudo isso que estava faltando no nosso dia a dia. O e-commerce, que é o comércio eletrônico, já era uma realidade. Mas com a pandemia, ganhou ainda mais espaço na vida das pessoas, pois permite que o consumidor faça compras de maneira rápida e fácil sem precisar ir até a loja física. E aí, de olho no crescimento desse mercado, dois estudantes de engenharia florestal viram a possibilidade de começar o próprio negócio. A nossa ideia surgiu em meio à pandemia, quando ficamos afastados das atividades presenciais da faculdade. E com esse tempo livre, decidimos empreender. Antes disso, nós tínhamos algumas atividades em comum, como a faculdade e a Floresta Júnior, que é uma empresa júnior vinculada ao curso de engenharia florestal da UAPSM. E com essa nossa vontade de ter a experiência do que é empreender, a gente começou a nossa pesquisa de mercado. E vimos que o ramo de cosméticos e produtos de beleza era o que mais vinha crescendo em 2020. E também por uma procura grande de amigos próximos nossos sobre esses produtos, nós decidimos abrir nosso empreendimento nesse ramo. O principal retorno que a gente teve até o momento, então, foi conquistar a confiança dos nossos clientes. Cerca de 90% das pessoas que compraram com a gente uma vez, realizaram uma nova compra. E também as experiências e aprendizados que a gente está vivendo sendo empreendedores. Um grande setor que cresceu muito é o e-commerce. E foi a poça de muitas empresas durante a pandemia. E não só empresas grandes, como essas tradicionais, mas as próprias lojinhas de esquina que venderam por rede social, por boca a boca não, mas por Facebook, por Instagram, enfim, e acabaram mantendo seus negócios, não zerando seu faturamento. E essa foi uma aposta positiva, porque o setor do e-commerce nos oito primeiros meses de 2020 cresceu 56%. A projeção para 2021 é de 26% de crescimento. Então, nota a importância desse setor e como a pandemia motivou isso, fez com que antecipássemos esse processo, que eu acho que seria um processo natural, porque os jovens de hoje, nós jovens, compramos muito pela internet. A comodidade, a praticidade faz com que nós consumimos pela internet. Isso a pandemia acelerou em geral. E na arte de se reinventar, um engenheiro civil resolveu transformar o seu hobby em trabalho e passou a empreender no ramo das artes. O lettering é a arte de desenhar letras, e esse dom artístico se tornou uma fonte de renda alternativa para Andrei Quevedo. resolvi comprar um material de desenho, lápis de cor, canetinha, enfim. E comecei a praticar bastante esses letterings, e sempre que eu fazia um, eu mandava para os meus amigos, postava no Instagram, enfim. E sempre tinha um retorno muito positivo, né? Elogios. Até que eu pensei, por que não criar uma página só para os meus desenhos, né? Se não conseguir comercializar eles, pelo menos eu estou divulgando, as pessoas vão saber, vão achar legal. Enfim. Aí, então, a partir do meio do ano passado, eu resolvi criar essa página para os meus letterings vivendo o que dava, né? Se surgissem encomendas, eu fazia. Se não surgisse, pelo menos eu continuava postando o meu hobby ali. Sobre a demanda de trabalho, ela começou de forma mais tranquila, né? Com encomenda de amigos, de amigos de amigos, parentes, até que o Instagram, a página, começou a dar uma crescida, começou a ganhar mais divulgação, mais seguidores, e eu comecei a receber outras encomendas de pessoas da minha cidade, de fora da minha cidade e até de fora do estado. E a gente sempre conversa, acha a melhor forma de envio e a encomenda chega para a pessoa. Infelizmente, com a pandemia, foi necessário se reinventar, né? Não foi nem questão de querer se reinventar. Muitas pessoas precisaram dessas novas fontes de renda. Foi o meu caso, que eu estava em casa parado, praticamente, e descobri que com o meu hobby, com o meu passatempo, eu conseguiria ganhar dinheiro. Isso, para mim, foi uma coisa excelente, porque era algo que eu gostava de fazer, sempre gostei. Uma questão extremamente importante para quem está querendo buscar, inserir-se no mercado de trabalho, é não deixar de qualificar-se e capacitar-se. Ou seja, cada vez mais investir em cursos, ações, visando qualificar o seu potencial, cada vez mais, tendo um atrativo para chamar a atenção das empresas, dos nichos empresariais. ou seja, cada vez mais investindo no seu portfólio.